Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou aqui fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Deixei o Minecraft mais difícil para o meu amigo, sem ele saber. Lá no canal Saico Joga, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. É um vídeo que eu vi que vocês pediram para um caramba nos comentários. Então só bora acompanhar juntos, beleza? Com certeza! Pela velha, deixando seu like, meu esperto pra ajudar o negão. Se inscrever no canal, ativar o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. É, visualizações, comentários, enfim. E aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Se a rolação sem demorar, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinda. Valeu, bá! Alexandre e Mária! Bá! Eu quero começar dizendo que esse vídeo aqui é um Frankenstein, em comparação do quão simples ele poderia ser. Eu, sinceramente, nem sei se essa analogia fez sentido. Qual é a graça? Eu gravei quatro vídeos de Minecraft, mais uns três de umas outras coisas. E eu poderia não ter feito isso, porque, sinceramente, isso fez eu só não ter vontade de editar nenhum. LOL. E tá acabando jogando um monte de vídeo fora nesse processo. Por isso que eu tô há tanto tempo sem postar. Um desmotivo também é que eu não tô afim de ficar postando só conteúdo de Minecraft. Mas pra eu não ter que jogar todos os de Minecraft fora, eu pensei numa ideia genial. Eu vou juntar todos os vídeos de Mine num só. Incrível. Uma ideia genial, é. E vou chamar o vídeo de vídeos de Minecraft. Puta que pare. E eu não ia precisar perder. Tinha dois vídeos com mais ou menos duas horas de gravação. Que é esse aqui, que eu trolo. Eu odeio essa palavra. Eu trolo. Eu falei, pronto. Que eu trolo o Ícaro no Mine com um plugin. Que é basicamente o vídeo principal desse vídeo. E tinha outro que eu finalizava o Mine junto com o Ícaro, só que a gente era dois papás de raio. Que foda, mano. Essas ideias são muito foda. Tá, mas aí só deu quatro horas. Cadê as outras quarenta e poucas horas de vídeo bruto, mano? Umas dezessete, dezoito horas disso aí. Foi com speedrun. Eu basicamente queria fazer um vídeo onde eu conseguia finalizar em menos de meia hora. E eu não consegui, obviamente. Caraca. Eu passei mais ou menos uma semana e meia tentando ir mais ou menos umas duas horas por dia. E o menor tempo que eu consegui finalizar foi quarenta e cinco minutos. Quinze minutos a mais do que eu queria. Mas eu percebi que se eu quisesse fazer isso, eu ia precisar me dedicar bem mais que duas horas por dia jogando por uma semana e pouquinho. E eu só não tinha esse tempo pra uma coisa que eu nem sabia se eu ia conseguir. E, sinceramente, já tava ficando chato pra mim. Eu não queria perder mais tempo com isso. E nada dessas gameplays que estavam passando aí na tela foi da época que eu fiz isso. Porque alguns dias depois que eu vi que não ia mais fazer, eu só deletei os vídeos. Tava comendo, tipo, cem gigas do meu computador. E as outras vinte e quatro horas e cento e quarenta e três gigas na porra do meu HD, foi passando cem dias no Minecraft. Hardcore. Uau! E por que eu mencionei todos esses vídeos? Vocês mesmo podem ver pelo titular também desse vídeo, não é bem isso que aconteceu. Eu não fiz o vídeo, vídeos de Minecraft que eu decidi não postar. Esse vídeo é só um vídeo do Troll. Troll? Mas não é exatamente. O vídeo não é só sobre isso. Fora o vídeo de Troll enganando o Ícaro, que é a maior parte desse vídeo e o foco principal, eu também vou postar os melhores, melhores, melhores momentos, tanto do vídeo do papagaio quanto do vídeo dos cem dias do Minecraft no Arara. Caraca, pô, puxa de vacas. E é um bônus meio grande, puta que pariu. Por isso que eu tô falando dele tanto aqui. E o vídeo de espirinha não vai aparecer por motivos óbvios, eu apaguei tudo. E também vocês não estão perdendo porra nenhuma. Acabou? Eita, caraca. Acabou esse tanto de explicação. Acabou as explicações, vamos pro vídeo. Troll. Troll face. Fora é o Iralone. Derpy. Derpy, né? Você? Por que temos pelo no tomba? E por que acordamos com a bingadura? Tudo começou em São Paulo, 12 de novembro de 1981. É um ator morrido. Ah, não, pera. Isso aqui é a Wikipédia do Fabio Rabinho. Tudo começou quando eu tava no site do Forge procurando o mod e plugin de Mine pra gravar com o Ícaro. Até que eu vi esse aqui, ó. Interessante. Troll boss. Eu já achei interessante esse nome, comecei a ler tudo que ele fazia. E basicamente é um plugin que é mais usado em servidor de Minecraft, pros ADM meio que dá uma trollada. Tem muita coisa nesse plugin que vocês não vão ver a maioria, porque tem muita coisa absurda que ia entregar na hora que tinha algo errado. Então o que eu fiz foi separar os mais tranquilos num bloco de nota. Alguns que eu sabia que ia irritar ele. Talvez até ser um pouquinho absurdo de estar acontecendo, mas que poderia também só ser um bug. Na cabeça do Ícaro, né? Porque... E a minha ideia era deixar os mais absurdos pro final, só pra ele perceber de uma vez. Mas eu ainda precisava de um motivo pra jogar com ele. E qual motivo melhor se não gravar um vídeo só? Porque é algo que a gente sempre faz e ele não ia suspeitar. Então eu chamei ele pra gravar um vídeo de um plugin que a gente já gravou algumas vezes, que é o Minecraft Butch. É basicamente o Minecraft... Que era um plugin que ele já tinha gravado uns vídeos, então era melhor ainda. Eu não expliquei exatamente o que a gente ia gravar nesse Minecraft Butch, mas isso geralmente acontece, então não é um problema. Daí eu chamei ele pra cá ou pra gente começar a preparar as coisas e comecei a gravar sem ele saber. E já tá ótima a conversa. Eita, treta news aí. Sabe o que eu sou do Tetra News? Tetra News. Tinha algo que eu sabia que ia acontecer, porque acontece em todo vídeo que a gente faz de mod. O que foi isso aí? Peraí, me dá permissão, hein? Me dá permissão? Pra quê? Pra eu poder ver os mods contigo também. Eu acho que tu pode me deixar como operador. Ele pediu permissão, ele pediu que eu pudesse um OP pra ele, só que eu não podia fazer isso. E o motivo que eu não quero dar OP pra ele é porque se eu der OP, tem uma chance bem grande dele ver os comandos do Trollbot no chat. Eu não tinha certeza se ele ia ver, mas eu não queria nem que tivesse essa chance. A sorte é que o Trollboss tem um comando já e eu já tinha salvo pra caso isso acontecesse. Que esse fake OP... Será que se eu te dar OP vai dar certo? É isso que eu tô pedindo, meu filho. Eu te dei OP. Já deve dar pra saber o que ele faz. Mas só aparece ali que eu dei OP pra ele no chat, mas na real não aconteceu porra nenhuma. Vamos ver se tu tá conseguindo. Não. Ah, deixa, vai. O menino só desistiu. Foda-se. Ainda bem. Logo depois disso, nós ficamos tentando decidir o que a gente ia gravar. Passamos um tempo nessa porra, mesmo sabendo que eu não ia ser o principal, mas tinha que ser algo que eu realmente gravaria pra ele nem suspeitar, mano. Eu quis jogar esse aí que deixava uma trilha de bedrock por onde a gente passasse, mas ele não era bem o que eu esperava. Por que que tu deixou os negócios mó gigantes? É porque eu pulei. Não, ó, tá vindo de dois. Eita. Não, não, não. Ó, vamos jamir aí. É um plugin que só deixa a gente comer minério. Então pra gente comer, a gente tem que cavar as coisas e pegar ferro e cavar. Eu não sei se qual é a melhor escolha, porque acabou deixando o jogo bem difícil, mas foi o que a gente acabou usando e é isso aí. Sim, 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 sim. Então vai ser o que mesmo? Vamos procurar primeiro uma vila. Se a trade for muito fácil, a gente continua jogando e faz um bolo, tá ligado? Então o objetivo do vídeo vai ser achar uma vila. Uau. Mas é uma boa para distrair do objetivo principal, que é imitar ele. E deixar esse jogo bem mais difícil do que deveria ser. E agora a gravação começou de verdade. E ele sabe que eu estou gravando. Tem uma ravina ali, Icaro. Tá, mas pera aí, meu filho. Eu estou pegando aqui, não tenho nenhum palito que eu tenho, meu filho. Aqui eu já meti o primeiro comando, que é um que não vai deixar ele quebrar nenhum bloco. Eita, eu quebrei o negócio, ele não quebrou. Oxi. Eu estou quebrando aqui. Ô, caceta. É o mod do satanás, né? Eita, meu fone, pera aí, meu fone. Nessa hora aí, meu fone realmente desligou. Mas eu aproveitei a deixa para meter outro efeito. E eu acho que esse foi um pouco cedo demais. Mas a gente está falando da pessoa que caiu numa textura fake que tinha o nome dos itens na tela, pelo amor de Deus, Icaro. Oxi, está ali ele. WTF? Eu acho que eu não preciso explicar o que esse aí faz. Alô? Saico, ei, doido. Não está funcionando direito mesmo, não, doido. O que aconteceu? Tu está jogando o mod do Herobrine, né, doido? Sério. Tu botou algum mod, sério, sério. Não, eu botei o Minecraft. Só o Minecraft. Mano, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Eu estava olhando ali para o Ender e eu voei. Eu voei para trás assim, ele empurrou uma força magnética. Nossa, vai tomar no teu... Mano, eu não estou zoando, eu não... Mano, eu juro. Por que eu ia mentir isso? É o pé. Olha aí, de novo, eu bugou. Mas não foi não, só bugou na tela. Sacanagem, mano. Esse menino já estava ficando é doido, porque eu realmente não fiz nada. Mas logo depois eu dropei todo o inventário dele no chão, só de meme. Aí, valeu. Ué, o que é isso? Ei, doido. Olha aí, tu está pegando meus itens. Oxi, drogou todos os meus itens. Drogou todos os meus itens. Eu não fiz isso, como é que tu fez isso? Não, eu não fiz isso, foi sem que... Foi, tipo, sozinho. Bora, 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 bora. É, minério. Então quando a gente está olhando para a Ravina aí, eu usei pela primeira vez um que eu vou usar bastante nesse vídeo. Ali, ó, tem uma Ravina ali na frente. Aqui, ó, já tem coisa aqui, ó. Eita, 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 eita. Eita, forças do mal mexendo comigo. Isso travou mesmo ali para mim. Foi, foi, foi. Olha, de novo, de novo, ó. Ele só fica travado. Olha aí, ó, de novo. Meu Deus do céu, eu tenho poder. Depois disso, a gente pressiona a Ravina ali para continuar o vídeo normalmente. Porque se você não lembra, a gente precisa de minério para comer. Esse é o ponto do vídeo, na cabeça do Ícaro. Ó, tem... Nossa, tem coisa para caralho aqui, Ícaro. Boa. Ô, até vi aqui o ferro. Deixa eu comer um carvão. Eita, dá fome. E logo depois de deixar ele sem poder quebrar bloco mais um pouco... Ah, mano, não está quebrando. Eu usei um novo que só afunda ele no chão, começa a matar ele pelo tempo que eu escolho. Olha como é que eu estou. Ah, 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 não, não, ué, minha tela está preta. Ué? Eu estava nadando aqui. Estava nadando no ferro. Que sacanagem, mano. Olha, de novo, de novo. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Faz um ferro, vamos, vamos, vamos. Eu estou com o meu meio do coração. É melhor que ir. Ah, ela está aqui, ela está aqui. Ícaro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu vou morrer, maluco. Deixa eu comer um carvão. Ué, ele come... Oxi. Outra caraca. Oxi. Mano, sabe o que aconteceu comigo? Eu literalmente comei um carvão e eu fui sufocado por uma parede. Mano, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, é o ReloBlanica. Eu já posso... É o ReloBlanica. O que é o ReloBlanica? Outra caraca. Ah, não, mano. Olha aí, doido. Eu estou mandando do quê? Eu vi que estou mandando. Da parede. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu entro da frente e voltando. Vamos sair daqui, porque pronto. Não, eu quero subir também. A gente tem que achar para o doido. Ai, caraca. Eu só quero mostrar essa parte que ele vai quebrar a cana de açúcar e eu boto o efeito nele. Eu estava com meio coração e eu não queria que ela tocasse em mim mesmo, tá ligado? Se eu errasse o ritmo... Ser gamer. Ser um gamer. Conseguir quebrar a cana é sacanagem. Que legal, que legal. Fica demais, né? Ah, eu vou morrer, eu vou morrer! E nessa hora aqui eu vi uma oportunidade perfeita para usar um chamado Esparta. Eu acho que esse nome já entrega um pouco. Não, cuidado, tem um rabino aqui. Jesus Esparta! É não. Eita, caraca! Minecraft modo difícil. Ah, mas tem ferro para caralho ali, eu já vou descer. Ah, valeu pela apicareta aí, eu estava precisando mesmo. Ah, não! Ele não está nem com burro, que nem o meu... Olha aí, eu voei para cima, eu voei para cima. Cadê tu? Tu morreu? Não, eu estou aqui. Mano, tu tem algum problema, velho? Tu não vê as coisas acontecendo à tua frente. Mano, a minha fome... Olha isso, olha isso. Eu queria estar gravando para tu ver, velho. Estava tipo assim, olha... Então, a partir desse momento, o vídeo também vai ter a tela do Ícaro. Eu já queria que isso acontecesse, mas eu não tinha pensado em nenhuma desculpa boa o suficiente para ele ter que gravar a tela. Porque, sinceramente, a gente nunca grava ao mesmo tempo. E se eu pedisse para ele gravar sem um motivo bom e começa a acontecer um monte de coisa estranha, ele ia desconfiar na hora. E acho que esse aí foi o melhor jeito de isso acontecer. Mas é uma coisa, sempre que aparece esse Ícaro aqui na tela com a cabeça sem edição nenhuma, completamente normal, é porque é a tela dele. Então, olha ali para o cantinho da tela se você ficar confuso de quem que é a tela. Ah, beleza, beleza. Entendi. Estou gravando. Ah, por que tem essa menina ali? Ah, meu Deus. Oh, coisa boa! Vai, porra! Vai parar dentro da água. A barreira... Olha aí, ó. Ah, tem coisa ali, tem coisa ali. Coisa de portal, talvez tenha ouro. Talvez a gente pode comer ouro. Nossa, tomara que tenha ouro, ó, dois, um. Olha esse fio aqui, ó. Que é o seguinte. Então. Ai! Ah, parou de quebrar a tela. Ah! Não está caindo mais, eu vou ficar só olhando. Olha que divertido o Saico da Edição. Por quê? Agora que eu vou mostrar, Deus... Mano, até pelo Saico da Edição, Deus. É pra merda. Eu acho que eu estou ficando doido. Estou sendo louco. Achei uma coisa, ó. Aí, ó. Falei que tinha. Come flit, come flit, come flit. Será que dá para comer? Vou tentar comer esse... Esse negócio aqui. Não, fui colocar. Eu já estou morrendo de fome, velho. Eu ouvi ele falando de fome, daí eu fui lá e botei mais fome nele ainda. Vou morrer, vou morrer de fome. Eu vou morrer de fome. Por quê? Mano, nem adianta aquela vila, porque não vai fazer diferença. Ah, tem esmeralda lá, a gente pode trocar. Já sei, Icaro. Já sei uma técnica perfeita. Pega a madeira, pega a madeira, pega a madeira. Eu estou morrendo de fome, meu filho. Você quer me matar mesmo? Aí, a gente pega a madeira, faz palito, troca com o villager, troca palito por esmeralda e come as esmeraldas. Eita porra, está tudo pegando fogo aqui. Quando eu vi essa lava, eu já tive uma ideia maléfica. Maléfica. Olha o personagem da Disney. É maléfica? Maléfica. Maléfica. Me dá um negócio de ouro aí para eu levar uma paulada. Se eu souber onde tu está? Estou te procurando também. Aqui, aqui. Tenta pegar menos cama aí para a gente, né? É verdade, tem ovelha aqui, vem aqui, vem aqui. Cuidado, cara. Estou na água hoje. A minha ideia é queimar ele quando ele passasse um pouco perto da lava. Eita, que é isso? Puta caraca. Oxe, what the fuck? Eu fui para a água, doido. Não é? A água me deu tipo coisa de lava. Não. Mano, tu literalmente passou em cima do fogo que estava do lado da costa. Mano, eu vou parar de gravar, vou te mostrar. Não, não, não. Eu vou te dar tempo aqui, porque senão não vai chegar. Tu passou por cima desse fogo que estava aqui, ó. E tu ficou parado em cima dele. Mano, eu estava aqui, ó. Eu fui para cá. Onde é que eu morri? Mas fica criando fogo do lado do negócio. Mas eu nem cheguei perto dessa área. Bora matar as ovelhas, bora. Deixa eu ver o quanto eu tenho. Ah, eu tenho uma para fazer uma cama já. Eu tenho uma para fazer uma também. Ah, então beleza. Bora fazer uma. Aqui, ó. Tá, já vou fazer aqui. Faz e dó. Aí terminou rápido. Só o bloquinho nude que eu tenho aqui. Ah, ele não conseguiu? Só o bloquinho nude que eu tenho aqui. Puff. Oxe. Mal é. Mal é. O que que houve, mano? Eu dei que... Que merda, mané. Deixa eu sair daqui. Mano, na minha mente, velho. Aí, valeu. Pode não parecer, mas nessa hora aí, a gente já estava gravando oficialmente há uns 45 minutos. Então eu queria usar uns efeitos mais diferenciados. Então eu só meti um que teleporta ele para uns lugares aleatórios meio que perto de onde ele está. Ah, mano, eu já já vou ficar com fome. Oxi. Tu viu? Oxi, de novo. Oxi, tá vendo? WTF, onde eu estou? Legal, assim, meus poderos. Ih, caraca, ele foi todo desportado, tá ligado, garota? Eu acho que ele foi um mutante, Deus. Eu acho que ele foi um mutante. É porque eu estou na adolescência e eu estou descobrindo agora. Ai. WTF, mano? Como que eu vim parar aqui? Eu ia comendo madeira aqui, Deus. Oi. Eu ia comendo madeira aqui, Deus. Oi. Eita, caraca. Ué. Eu não fiz nada. Ai, nem preciso. Ô, de novo. Para. Para de nadar, boneco. Tá doido? Nada nem fim na cara do dedo da terra. Que sacanagem, mano. Ah, mano, é um lugar especial. Olha, se eu apertar a S que eu acho que para. Legal. Aí tu vai ver, está super normal, tá ligado? Eu que estou enlouquecendo. Ia ser engraçado. Ia ser muito engraçado. Meu Deus, mano. Ia ser muito estressante de não estar num lugar desse garoto. Ele tem que ser internado, meu Deus. Meu. Nessa hora eu só meti um efeito que dá um de dano nele. Só para ver o que acontecia. Ah, bora, bora. Pega esses negócios aí, bora logo. Bora, bora. Tempo que a gente está aqui. Oxe. Tu me bateu? Não. Oxe, o que é isso? Estou tomando dano do que, mano? Vai morrer. O que que fez isso aqui na terra? Quem... Foi os negócios que estavam aqui em cima que a gente tirou. Aí eles fazem isso? Sim, quando quer, bro. Ah, tá. Mano, o Tony está assustado, velho. Tem uma caverna aqui. Quer entrar para ver se tem alguma coisa? Tem bastante coisa aqui. Ai. Faz dois, faz dois. É, é, é. Ah, foi. Dropei. Oxe. O que? Caraca. Meu personagem andou sozinho. Ele andou mesmo. Foi puxado. Não sei se foi puxado. É que eu queria deixar logo avisado que eu literalmente não tinha feito nada. Era só um bug no PC do Ícaro que veio na hora certa. Que susto, mano. Eu quebrei, ele foi para dentro do buraco, sozinho assim, ó. Olha aí, ele andou de novo, ó. Nem fudendo. Mano, não tô... Oh, oh, oh. Deixa eu ver aqui. Tô pegando meu dedo. Eita. Mano, eu tô cansado, velho, de passar por isso. Olha aí, o boneco andou sozinho. Mano, eu tirei. Eu tirei a minha mão. Ele andou sozinho, eu juro. Cadê, 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 cadê? É sério? Mano, eu tirei a mão. Oh, ele andou do lado sozinho, ó. Mano, eu tenho uma tecla afundada. Não, não tá, velho. Caraca, mano. Ah, velho, olha isso. Sangue desse poder. Eu só tô movendo o coisa, ó. Outra caraca. Será que tem uma conta que ela tá, tipo, descarregando ou alguma coisa assim? Tenta botar ele pra carregar, não sei, velho. Eita, não tem nenhum carvão que tem aí, tem. Dropa só um. Mano. Dropa aí, por favor. Ih, rapaz. Puta que pariu, mano. Um, avançado aí do cara aqui. Um, um. Eita, porra. É porque eles me deram um poder. Por favor, amigos, não é fácil desbugar. Eu estou travado, eu vou já morrer. Oh, coisa legal. Tem que me parar com a gente, eu não consigo. Tu, 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 tu. Baixo, 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 baixo. Tu, 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 tu. Que raiva, meu Deus. Uh, nossa. Tem, tem esmeralda aí, cara. Deixa pra mim, na moral, que eu tô bugado agora. Eu não vou comer, não, não vou comer, não. Meu Deus, velho. Olha isso da porra, mano. Ai, eu não consegui parar nenhum canto. Mano, eu nunca, eu acho que eu nunca, tipo, passei tanta dificuldade pra achar uma bosta de uma vila, velho. Aquele outro a gente nasceu literalmente do lado de uma vila. Ah, esmeralda, 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 esmeralda. Ah, é, bora comer. Vem. Não, se não der nada. Oxi, oxi. Demoniado. Que, mas... Pera, 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 pera. Que isso, mano? Só pra ver se é algum... Só pra ver se eles se transformam. Oh, virou um, virou ali um, virou um, virou. Ah, então, então dá, então dá. Eu nunca consegui fazer isso, mané. Eu não consegui fazer o negócio. Fazer eles transformarem, ter alguma profissão, sei lá, no Minecraft eu nunca consegui fazer isso. Porra. Aí, ele pegou, ele pegou. Aí, ó. Agora é só trocar os palitos com esmeralda. Tô com seis. Ai. Que isso? Tem uma bruxa, tem uma bruxa. Eu vi agora. Eita, caraca. Desgraçada. Tuf, tuf, tuf. Ah, vou morrer. Eita, caraca. Vou morrer também, já já. Ei. Marreu. Take. Deixa eu botar a cama. Ah, não, mano. Puta que pariu, o jogo que ele jogou para trás, mano. O jogo me arremessou na puta. Caraca. Eu aproveitei a deixa que ele morreu e fiz ele se teleportar um milhão de vezes. Dá TP, não, Moral? Mano. Me dá TP, eu fui para puta que pariu. Menos o canto que... Que sacanagem, mano. Mano, eu tô sendo teleportado para vários lugares do mapa. Tu começou a mexer, tu tá mexendo, tu tá mexendo. Sai, eu fui teleportado para... O cara saiu, ele saiu por aqui. Ele saiu por aqui. Que tava sendo teleportado para 50 lugares diferentes agora há pouco. Ah, bosta. Eu nem vi, mano. Os bichos saíram, velho. Eita. Tô cansado, mano, dessa vida. Bora sair desses bichos, tá? Eles estão me amaldiçando mais ainda. Bora, bora sair daqui. Caraca, mano. Filha da mãe. É maluco, é? Mano, que vida infeliz que eu tenho, velho. Mano. Observe, observe. Eu acho que se bugar, mano. Nessa última vez que tu me teleportou. Eu posso teleportar? Pode. Tipo, eu fiquei sendo teleportado para vários lugares. Mano. Olha aí, olha. De novo. Tu tá parado aqui, Fernando. De novo, de novo. Eu tô sendo teleportado para vários lugares antes de ir para aí. Eu fico aqui perguntando. Caraca, que merda, mané. Será que esse efeito aqui faz? Ih. Que porra foi essa? Eu tô, poxa. A gente tem que pegar essa porra de uma vila. De uma vila. Olha aí, mano. Olha aí, eu voando, velho. Eu tô voando. Que não é na tua... Mano, se... Mano, se tu tivesse... Olha isso! Tu viu, ô? Tu vai ver, velho. Tu vai ver. Se tivesse sendo tu jogando isso aqui, tu já tinha surtado. Olha aí, eu voei de novo. Boa. Nem fuder. Sacanagem, mané. Tu vai ver. Eu vou até dar um grito aqui, ó. Só para ficar mais fácil de tu achar na gravação. Icaro? Alô, tô aqui. Tá parado aqui. Tu que tá parado. Ah, eu vou ser desconectado. Caraca! Funk! A porra de um creeper explodiu do teu lado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ai! Levou também. A força maior não tá me segurando. Eu tô caindo num buraco, velho. Para de cavar assim, que tá me atrapalhando mais. Dá um burro nesse celular, hã. Tu louco. Cheio de creep ali. Olha que legal. Tá no difícil. Ih, rapaz. Agropar tudo. Ué! NOS ITEM! NOS ITEM! NOS ITEM! NOS ITEM FIGAR PARA TRÁS, MANO! Mano! Carai, que merda, mano! Eu topei os itens do Ícaro. Veio um creeper. Veio um creeper e estourou tudo. No chão. Caraca, muito azar, hein? Ai, cara, olha como tu fez isso, mano. Isso não pode ser do... Isso não pode ser do mod, velho. Isso não pode ser do mod, velho. Que sacanagem, velho. É não, não é do mod, é o bug mesmo. Não tá vendo que eu tô todo bugado, não sei se tu percebeu. Totalmente seguro. Aí, mano, dropou de novo, mas foda-se que é... Ai, mano, que raiva. Com esse ponto aqui do vídeo, a gente já tava gravando há mais de uma hora e meia. Daí eu já queria começar a usar uns meia do furo. Caraca, mané. Então, foda-se. Vamos passar do espanto, desgraçado. Olha aqui, olha aqui! Explodiu na minha frente. Filou foguete. É, pera. Não, eu voei... Caraca, mano! Sacanagem, sacanagem, mano! Sacanagem, sacanagem. Olha de novo, de novo, de novo! E aí, uns 10 minutos depois de lançar ele pra biosfera. Acabei de aprender essa parola aqui no google. Eu fiz isso. 情. Void. Oxi! eu vou eu vou é porque travou eu vou ignorar tá ferrado cara coitado dele mano me puxei me puxei me puxei que porra é essa mano caraca maluco mano nem fudendo velho nem fudendo quebra ai quebra ai quebra ai quebra ai mano nem fudendo que tu fez isso comigo velho o que você viu já eita mano vai se fuder puta que pariu é muito desgraçado iker 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 e a parada da vila não isso ai não foi eu mesmo não tá isso ai não to nem acreditando nunca mais eu gravo contigo iker 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 se liga eita que foi isso mano nossa caralho até esse mano caralho que merda tão arrombado demorei umas duas horas pra ficar isso ai foi duas horas de gravação caralho eu gasto o meu tempo muito bem mano bota o da vingona ai na moral de novo xiii eita 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 mano caralho Só que grande, tem praticamente outro vídeo, pessoalmente eu achei ele bem engraçado Inclusive tem parte que eu acho mais engraçada que o próprio vídeo do Troll do Ícaro Só que no geral ele tem menos partes boas, então o vídeo acabou ficando menor E também eu não acho que o conceito dele finalizando como um priquito merece um vídeo só dele Mas o que tem de bom nele eu deixei nesse vídeo e eu gostei bastante E o propósito aqui não é ficar muito coerente, é mais deixar as melhores partes Então se a gente só aparecer nos cantos do nada, é isso aí E basicamente o priquito, a arara, sei lá, só tem três corações Mas a gente pode voar pra todo canto, então assim, é Só pra dar um contexto do porquê que a gente tava rindo tanto da palavra priquito é porque... É isso aí, mano Não deixa o vídeo aí, meu, aqui no primeiro narração Então até o próximo vídeo bônus Porra Ele toma dano de queda? Ele toma dano de queda? Não, ele não toma Caralho, mano, bora jogar só com ele, mano Bora jogar só com ele, só de priquito, só de priquito Só de priquito Finalizando O título vai ser Finalizando o Minecraft maior Mas eu sou um priquito Finalizando o Minecraft maior, eu sou um priquito Um priquito, cara, mano Minecraft, mas somos um priquito Tá, bora só com ele, então Ai, ai Bora com ele Ai, filha daquilo Eita, caraca PV, PV, PV PV, PV Mas aí tem CPU de priquito Uau Eita, tá bugado Ai, cara Pegar madeira, pega madeira Mano, é literalmente criativo Para de pegar os que eu tô pegando Desgraçado É ruim,ília Basа, Bora tentar fazer tipo, rápido, tá ligado Beleza Espera, quem é tu? Cadê tu, mano? Cadê tu? É o único que fica assistindo aí. Tô tentando pegar o ferro, mano. Tu tá roubando os ferros de mim. Tô nada, agora eu não tô nada. Ok, agora que foi. Eita! Caraca! Eu vou procurar o ferro em outro cara. Cadê? Quem foi? Quem foi? Não, dói, dói. Dá-me, tu porra, dá-me, dói. Fala, meu Deus do céu. Meu filho tá com... Dá uma crise de ansiedade, é. Se esses bichos aqui tivessem mente, que nem de humanos... Caraca, tá muito zoado, mané. Eles seriam os novos donos. Ai! Corre! Ai, eu tô, cadê tu? Ai, tem dois aqui que eu entrei no buraco. Tá nóis. Ai, mal feito! Ai, a gente não consegue ver o nome do outro, né? Era bom a gente botar isso aqui, ó. Tu acha que fica muito apelão se a gente deixar isso ser feito? Não, acho que não. Porque a gente é muito pequeno, mano. Dá pra... Mano. Não dá pra gente se achar, não. Ai, não faz... Tu é maluco! Com o alói? Dá pra fazer o quê? Dá pra fazer um peitoral pra mim e alguma coisa pra ti. Eita, meu filho, é assim, é? Aí sai... Alguma coisa pra mim, vai fazer um tesouro pra mim, é? Mano. Fazer um isqueiro. Dá pra fazer dois pacetes, no máximo. Faz dois pacetes, tudo. Não, bora... A gente vai pro Nether, já. Tu já quer ir pro Nether? Vai pro Nether, vai voar. Bora, bora, bora. Aqui, aqui, aqui. Voando é fácil, pô. Cuidado aí, calma. Cuidado aí, calma. Voando é mole. Nossa senhora doido. Eita! Mambo! Periquil tá assado, hum. Ai, carajo. Carajo, mano. Que merda, hein? Que merda, hein? Cuidado aí, calma. É uma merda quando isso acontece, mano. Do jogo não periquito, velho. O Steve... Não, não. Poderia, né? É isso aí que eu tô com muito medo, velho. Olha aqui, olha o fogo aqui. Se a gente encostar nesse fogo, eu acho que a gente morre. Eu te amo, eu te amo. Cadê tu? Cadê tu mesmo? Tô dentro das pedras, mano. Tô dentro das pedras, mano. Tô dentro das pedras, mano. Tô dentro das pedras. Pera, eu vou quebrar uns aqui, beleza? Dropei ali dentro, ó. Nice. Bota aí, bota aí, bota aí. Drip. Drip. Tá, carajo. Esse meme já vai tá morto quando esse vídeo sair. Carajo. Se der pra lá assim, meu p... Aqui tem mais, tem mais, tem mais aqui, ó. Chubiu o vale, meu Deus do céu. Eu pisco o olho, o príncipe já tá pegando os outros. Ícaro, 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 Ícaro. Alpiste. Olha aí, doido, eu tava morrendo de fome, ó. Eu achei o fome. Sério? Ali na frente. Ó, pinguilingue aqui, pinguilingue aqui. Vamos começar os... vamos começar os trades. Cuidado que ele tá atrás, gente. Ícaro. Ai, o Wesley. Ai, corre, corre, corre. Ícaro, se você pegar a gente, ele tá fudido. Tu dropou o Zoro ali. O tanto de ouro que tem aqui, o tanto de ouro que tem aqui, ó. Eita porra. Isso aqui é pra comprar o país, coi doido. Galera, aqui, galera. Ah, não, ele pegou a porra do meu ovo, véi. Ovo não, do meu ouro. Eita. Mano. Mano. Tá bom, acho que dois tá bom. Hum. Ai, meu Deus. Pegou em ti? Pegou, faria resistência. Tem um minuto e pouco. Eu tenho... Cuidado. Peguei, 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 peguei. Ih. Ai, esses bichos são chatos, mano. Na moral. Eu tô com o coração, eu tô com o coração. Caraca. Foi maneiro, mano. Participar com o pessoal jogando... Foda-se, foda-se, foda-se. Tá ótimo, bora sair daqui, bora sair daqui, bora sair daqui. Eu tô correndo, eu tô correndo. Isso é muito fácil, véi. Essa parte do dele é muito brabo. Não, é, meu filho. Que vontade que eu tenho, amor. Tá com uma machadada nesse periquito. Eu quero um... É pra lá, ó. Pra lá, é pra lá. Mano, o periquito foi bater as razas rápido, doido. Né? Era pra dar pra pegar as costas do esqueleto, mano. Eu acho muito nada a ver. Ai! Tô com o meu coração! Eita! Mano... Tu morreu pro tridente? Sim, ele me deu só uma. E eu nem vi ele, porque ele tava debaixo d'água. Pega minhas coisas, pega minhas coisas, pega minhas coisas. Ele tá tentando tacar em mim, mano. Cadê meu ferro mesmo, doido? Eu acho que tu pegou. Ué, cadê? Ih... Quando que tu passou a mão no ferro, doido? Que diabete você ir? Ô, Icaro. Por aqui, tu... Ô, mano! Peraí. Tu passou a mão no ferro? Ih, foi pra cá de novo. Não é isso? Tá ali, tá ali embaixo. Tá dentro... Eu acho que é aqui mesmo, eu acho que é aqui mesmo. Aí, ó. Deu fazer certo, doido. Ai, mano. Ai! Ué, cadê meu escudo? Tu não me deu mais escudo, tu não me deu escudo. Não me deu não, volta aqui, volta aqui. Relaxa, relaxa. Caralho, bicho. Ai, mano. Depois disso, todo mundo vai gostar de exigirmos os objetivos. Eu acho que vai ser pro lado da bruxa, doido. Eu também acho. Tu sabe voltar? Não. Pode botar, pode botar. Um do lado da outra. Já marquei o meu? Eles tão ali dentro, eles tão ali dentro. Vai ser... Não vai ser tão difícil. Tem um creeper, tem dois creeper ali. Porra! Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ó, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Fica aí, fica aí, fica aí. Nossa, tem mais coisa ali pra frente, Icaro. Caraca, mano. Pera, eu vou marcar... Bora marcar esse palponte aqui, porque é sacanagem não funcionar isso aqui. Peraí, peraí, fica com isso aqui. Fica com isso aqui, fica com isso aqui. Eu vou correr lá. Eu vou correr lá, beleza? Pera, pera, eu vou matar ela. Caraca, mano. Eu vou matar ela. Se o creeper explodisse, seria perfeito, velho. Nossa, mano, a gente leva um e morre dela. Meu escudo, velho. Cara... Pera. Achei, 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 achei um lugar que eu posso matar ela de boa. Será que ela é uma refogada? Vai, vai, vai. Aqui, aqui, achei, 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 achei. Aqui, Icaro. Era só a gente ter vindo pra cá. Ah, essa porra! Oh, toma isso aí, cara. Acho que tu vai gostar. Ai, ai, ai. Vou começar já. Isso é agora. Pega o take aí, pega o take aí, ó. Dos caras, dos caras. Vai, 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 vai. 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 O que que houve, mané? Mano, morre. Eita. Eu nem sei se eles estão morrendo, mas as partículas estão... Mano. Caraca, mané. Meus saíram lá no abismo. Que merda, hein? Fica no mesmo tempo que eu tava, porque eu acho que algumas coisas ficaram. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ó, ficou tua armadura, ficou tua armadura, tua espada e teu machado. Nossa, ficou perfeita. E o escudo. Caralho! Mano, caiu só a carne, caiu só a carne. Fiquei do churro. Ainda vou trocar umas carnes aqui pra ti. Bora, bora, sai, sai, Icaro. Só vai. Ah, não! Eita, caraca! Pode ir, pode ir. Mata, Icaro. Ele tá puto comigo. Ah, não é contigo. Fai, Icaro. Fai, Icaro. Aí, dá pra matar, dá pra matar. Vem nas costas, vem nas costas. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vai, caralho, tô com isso. Mata, 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 mata. Senta, espada, pega um espada, pega um espada, pega um espada, pega um espada. Aê! Aê! Caralho, sentado na espada. Vai, entra, 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 entra. Tô pegando as experiências. Tu entrou? Entrou? Entrei. Aê, mano. Não tinha que ter esperado de morrer, esses jodais, os barados todos? Olha lá, se não tirou saudades. Eu gostei desse vídeo aí. Foi bem legal editar. Espero que vocês tenham gostado também. E agora, pro outro vídeo bom. Foi legal, foi legal, foi legal. Foi cem dias no hardcore, no Minecraft. Basicamente, tava tendo essa trend, meio que ainda tá, que esse gringa aí popularizou. Que era, basicamente, sobreviver cem dias do jogo no hardcore. E eu achei uma ideia da hora, quando eu vi, e eu decidi fazer também. Mesmo eu nunca tendo sobrevido tanto assim no hardcore, tanto que minha série de hardcore no outro canal acabou em outro episódio. E essa ideia, mesmo eu tendo tão famosa lá fora, não tinha chegado no Brasil, tipo, genuinamente. Eu lembro de ver um que era fake, só tava no título pra ganhar view. Mas não tinha nada de cem dias no vídeo, era só o cara fingindo. E o único que eu achei na época que realmente tentou foi o desse cara aqui, Mano Iron. Eu posso não ter visto o de algum outro, mas agora é mais difícil ainda de procurar, porque tem muitos. Mas eu vi o desse cara aí, e ele fez o vídeo lá, realmente passando cem dias no hardcore. Mas como vocês podem ver pelo título dele, foi só uma tentativa. Porque ele acabou morrendo no dia 64. E eu fiquei com um pouco de pena dele, porque eu fui pro final do vídeo pra ver onde ele morria. E ele começou a fazer esse discurso meio triste. Talvez eu tenha sonhado muito alto. Consegui sobreviver cem dias assim de primeira. Caraca, maneira imagem. Sei que vocês merecem mais, mas tenho certeza que fiz meu máximo. Vou sentir saudades de tudo por aqui. Daí eu acabei abrindo o canal dele, vendo esse vídeo aqui do Coisa Nossa, só por curiosidade mesmo. E ele meteu esse aí como um dos motivos que ele deveria ir pro Coisa Nossa. Bom, eu tenho 32 anos e ainda moro na casa dos meus pais, que é uma grande vergonha na nossa árvore ginealógica. Eu tenho um canal falido no Vai Pra Frente por causa da minha insegurança, apesar de fazer bom conteúdo. E eu fiquei, mano. Tadinho, tadinho do homem. Ô Coisa Nossa. Ele tem 32 anos? Meu Deus. Passa cem dias na Cracolândia, sei lá, mano. O vídeo dele passando cem dias na Rádio de Core foi provavelmente mais uma das tentativas de fazer o canal dele vingar. Fazendo uma trend que ninguém tinha feito ainda genuinamente aqui no Brasil. Ele morreu por 70% do vídeo pronto. Provavelmente não foi tão encorajador assim. Então mesmo sem ter visto o tanto do conteúdo dele, eu decidi que eu ia divulgar ele no meu vídeo de cem dias na Rádio de Core e comentar pra ele tentar de novo. E uma das coisas que eu queria fazer era ser o primeiro a fazer isso no Brasil. Só que algum tempo depois de eu gravar, antes de eu conseguir postar o vídeo, ele acabou postando um vídeo dos cem dias na Rádio de Core. Porque ele conseguiu e deu muito certo pra ele. O vídeo tá com quase 3 milhões de views e ele foi de uns 10k de inscritos, por uns 130 e poucos k, mano. Então mesmo que ele tenha meio que me derrotado, eu fico feliz que não foi eu que fiz primeiro, porque eu acho que ele merece mais essas views. Ele tentou antes, só não tinha conseguido e é bem menor. Então eu fico feliz que ele conseguiu o primeiro e que realmente deu certo no canal dele. É inacreditável, assim, inacreditável. Parece que não é verdade que tá acontecendo isso. Desculpem a minha falta de jeito, né? Mas é uma coisa realmente assim que, mano, sei lá, eu nunca imaginei que eu ia chegar nisso. Nunca, jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Eu tô sendo sincero, nunca achei que eu ia conseguir. Ei, mano, paraída. Independente do vídeo dele ter dado certo ou não, passa lá no canal dele e dá uma força nos vídeos. Maneiro, maneiro. Eu não cheguei a ver muito o conteúdo dele, mas eu acho que alguns de vocês vão gostar. E também caso você queira assistir um vídeo real sobre os 100 dias na Rádio de Core, vai no dele, porque esse aqui com certeza não vai ser. Mas aí, ó, diferente do Mano Iron, eu consegui de primeira. Você postou primeiro, mas eu fiz de primeira. Otário. Tô brincando. Mas enfim, eu vou logo falando que se você achou o vídeo do Priquito incoerente, esse vídeo aqui, puta que pariu, meu filho. Nem espere que eu explique tanto, eu só deixei o suficiente para vocês entenderem o que ia acontecer sem deixar o vídeo enorme. Porque se eu fosse fazer um vídeo só disso aqui, seria no mínimo uns 40 minutos só dele. E outra coisa, eu nem tentei saber em que dia que eu tava. Como os brutos tinham pouco mais de 24 horas de gravação, eu só peguei e dividi por hora para ser mais fácil de editar essa porra. Se eu fosse fazer um vídeo só disso, eu ia ver direitinho para saber qual que dia que eu tava. Mas como é só um bônus, foi mais fácil de dividir por hora. Porque eu não tava muito afim de ficar procurando em horas e horas de vídeo para saber em que dia que eu tava exatamente. E não vai fazer tanta diferença. Então assim, vamos lá. Essa foi minha tentativa de resumir 24 horas de um vídeo de uma forma coerente no menor tempo possível. Porque isso é só um bônus. E a primeira hora dos meus 100 dias no hardcore foi assim. Peguei madeira, fiz ferramenta, achou uma vila, fiz uma casa de terra, mano. Pô, dando casa de terra. Eu comecei a cavar uma mina dentro da casa, liberei espaço pra caralho, lá embaixo cavei esses buracos altão. Até achei diamante, mano. E acabou a primeira hora. A maioria do tempo foi cavando. E esse foi o resumo da primeira hora. Segunda hora. Cavando. Olha, diamante. Peraí, é a hora de uma hora mesmo? É uma hora de verdade do nosso mundo ou uma hora dentro do Minecraft? Fiz uma plantação. Essa eu não entendi direito. Uau, um cativeiro de animais. Daí eu coloquei duas vacas lá dentro e fiz elas coisar. Terceira hora. Dei uma terra planada, coloquei umas ovelhas no meu cativeiro. Quebrei minha casa de terra e como a mina tava gigante, eu só decorei o buraco onde ela ficava ali. Pra eu não perder ela. Daí eu fiz esse bagulho aí, levei pra uns villagers. Porque no futuro eu quero o livro de Mandy. Tranquei eles. Quarta hora. Eu comecei a construir esse negócio aí. Uma farm de XP de bicho. Daí eu fui pra mina catar a preda e olha o tamanho dessa porra. Puta que pariu. Caralho. E fora que isso aqui é só um. Tem uns quatro desses aqui. Daí eu construí um pouco mais da minha farm. Um pouco mais e acabou. Ah, acabou. Cinco a hora. Cinco, quinta a hora. Quinta a hora. Isso aqui é a quinta a hora. Construí na farm. Olha como ficou tudo aqui fora. Aqui ó, coisa feia. Daí eu comecei a subir ali uma torre em cima da farm. Construí essa base aí pra ficar e ficar. Daí eu fiquei e ficar. Fui lá embaixo e desci o cacete nos bichos. E puta que pariu. Então, mas fique antes agora, mano. Daí também vi os baús que tá ali embaixo da farm. E daí eu fui cacete. Esses negócios. Cara, eu ia ficar mais uma vez até o fim da quinta a hora. Porque agora já é sexta a hora. Aqui eu já comecei a jogar a farm. Vaca. Daí eu comecei a construir minha casa. E esse negócio demorou pra um caralho. Porque foi basicamente o que eu fiquei fazendo por um tempão. Daí eu botei minha mesa de plantamento ali. Olha a coisa ali. Continue a construir minha casa e acabou. Mais uma hora. Olha que casa bonita. Boa, interessante, mano. Caralho, evoluiu. Eu tô fazendo uma coisa diferente. O que eu não soube fazer em Minecraft é casa, mané. Só que é uma escada dessa vez. Oitava hora. Eu decidi colocar um telhado na casa aqui. Logo depois eu percebi que eu tava colocando completamente errado. Que merda, mano. Daí eu quebrei o que nem da cor. Eu gostei dessa porra. E comecei a fazer do jeito certo, só que com escada de pedra dessa vez. Errei de novo. Olha uma coisa diferente. Telhado, 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 telhado. Ó, a técnica não ficou completamente horrível dessa vez. Daí eu fui na mina pra cantar mais preda pro resto do telhado e... Nona hora. Tô ficando mais triste a cada um que passa. Aqui eu já comecei com uma coisa muito interessante. Telhado, mano. A porra, emoção. Emoção. Luta, luta. Briga, briga. Eita, garoto. Briga, briga, luta. Eita. Taquei fogo nele e acabou. Telhado. O chão, mano. Que jeito. Tá começando a ficar bonitinho, velho. Desce mão. Ih, maneiro, mano. Ficou legal. Coloquei outro chão. Caramba. Fiz um caminho, fiz o salão dos baús pra organizar tudo. Olha, ele fez isso tudo sozinho, mano. Não interessa. Tirei a mesa de cantamento aí, subi minhas escadas incríveis. E coloquei lá em cima. Daí eu coloquei umas estantes de livro. Como que foi uma hora isso? Décima primeira hora. Vai começar a ficar difícil falar esses números. Aqui eu fui lá pra perto da vila e comecei a construir esse bagulho de terra aí pra prender um zumbi dentro. Esse creeper veio pra cima de mim, explodiu, quando me matou essa porra. Daí veio outro creeper. Também explodiu junto com a porra do zumbi que eu queria prender, mano. Mas ainda bem que tinha esse zumbi aí todo no kit de armadura. Então ia ser mais difícil pra ele morrer. Eu prendi ele e joguei uma espada de madeira pra ele não desespawnar. Só que veio um zumbi sem nada e pegou. Foda-se. Se dá pra deixar a casa ali mais bonitinha. Olha que fofo. Esse zumbi na casinha dele. A mimita. Aí eu encontrei os itens também. Nó próxima segunda hora. Já comecei a fazer umas botinhas de ouro porque você já sabe o que eu vou fazer. Ou não também. Comecei a construir um portal do Nether com táticas de speedrun. Que eu aprendi com a minha speedrun no caso. E quase que eu apaguei a piscina de lava inteira. Só que eu consegui terminar de fazer. E ativei esse portal enquanto o esqueleto queria arrancar meus couro. Falei com os pinininhos. Até consegui a posição de resistência ao fogo. Saí andando até achar uma fortaleza. E achei. Olha só o incrível. Matei uns blazes e vazei quando eu tava com seis pau do blazes. Porque eu só fui pegar pra fazer poção. Não tinha ido pegar pra finalizar já. Eu queria fazer a de fraqueza pra ser mais específico. Décima terceira hora. Aqui eu já catei um village e coloquei ele perto do zumbi. Pra ver se o zumbi ia transformar o village. E aconteceu isso. Eu fiquei bem confuso. E eu ainda tô bem confuso. Que porra que aconteceu, mano? Sério, o que que aconteceu? O village matou ele? O que que aconteceu nessa porra? O que que aconteceu? Daí eu já botei o zumbi ali pra dentro. E quando eu abri ele já tinha transformado o village. Daí eu quebrei um bloco ali pro village separar do zumbi. Só que eu não esperava que isso ia acontecer. Ih, rapaz. Que merda, mano. Essa porra quase morreu, velho. Daí foi lá a gente tacar poção de fraqueza nele. E logo em seguida dei a maçã dourada. E pra quem não sabe, isso meio que cura o zumbi. E eu tô fazendo isso tudo. Transformando ele em zumbi e curando ele. Porque eventualmente, quando eu conseguir o livro de Mendy. Ele vai ser bem mais barato. Porque o village vai basicamente lembrar que eu curei dele. Ele provavelmente não vai lembrar que também foi eu que fiz ele se infectar. Mas isso aí é outra história já. Daí eu voltei lá e o bicho já tava, era curado. O puto fugiu. Eu consegui trancar ele num barco. Daí eu construí ao redor dele ali pra ele não fugir. Só que ele fugiu mesmo assim. Puta que pare. Essa é uma quarta hora. A última hora demorou pra caralho. E essa aqui também. A hora demora sempre a mesma coisa. Mas é porque eu falei mais. Aqui já começa uma tristeza, velho. Eu quero que vocês entendam o que aconteceu aqui. Então presta atenção. Essa porra desse village aí. Quando ele fugiu, ele entrou nessa casa e catou o emprego com aquele negócio ali. Daí eu pensei em quebrar, só que eu não queria que o village fugisse também. Então eu fui atrás dele antes de quebrar o bagulho pra ele perder o emprego. Daí eu fui lá, tranquei ele na casa que ele entrou. Já coloquei a parada do bibliotecário. Voltei e quebrei o negócio. E olha que incrível. Ele não só não pegou o emprego de bibliotecário. Como ele ainda tá com outro emprego. Mesmo que eu tenha quebrado o bloco. Isso não faz sentido. Daí eu tranquei ele num barco. E decidi levar ele pra bem longe da vila. Lá pro lado da minha casa, praticamente. Pra ver se ele perdia o emprego. Olha onde é a minha casa, velho. Eu fui construindo essas porra desses cantos aí. Mano, demorou pra porra. Daí eu voltei lá na vila e quebrei todos os negócios daquele lá que eu consegui encontrar. E mesmo assim ele não perdeu o emprego. Olha ele, ele tá com o mesmo emprego ainda. Eu até coloquei os negócios do lado dele pra ver se alguma coisa ia acontecer. Mas a única coisa que isso fez foi ajudar ele a fugir pela terceira vez. Pau no cu do cara. Mano, eu fiquei bem confuso com isso e acabei indo pesquisar pra ver se já tinha acontecido com alguém essa mesma coisa. Depois de um tempo do caralho pesquisando. Eu só achei um comentário sobre isso e eu nem sei se eu vou achar pra botar no vídeo. E eu lembro que tinha escrito que talvez eu precisasse levar o village pro canto que ele pegou o emprego pela primeira vez. Porque provavelmente eu quebrei a mesa de emprego do village longe o suficiente pra ele não conseguir registrar que eu tinha quebrado. E ele também nunca voltou pra perto de onde ele tinha pego o emprego pra conseguir registrar que não tava mais lá. Porque ele nunca mais foi pra aquele canto porque eu levei ele pra casa. Então depois de um tempo do caralho eu consegui levar ele de volta pra vila. E olha aí. Quando eu cheguei perto o suficiente da casa que ele pegou o emprego que era aquela ali. Ele perdeu o emprego. Era realmente isso. Ainda bem, mano. Pelo amor de Deus. Décima quinta hora. Uau. Já comecei trancando esse puto aí mesmo. E eu fiquei muito, muito tempo tentando fazer ele pegar o livro de Mendy. E além de eu não ter conseguido... Caraca, de novo. Tava tão foco assim já que eu já tava passando muito tempo nisso. Eu só tranquei ele junto com outros villager por ali em umas casas. E tentei transformar qualquer um deles. Porque eu ia fazer o negócio do zumbi de novo. Eu só queria o livro. E por completa sorte, o villager que foi curado se transformou e finalmente pegou o livro de Mendy. Aí, garai. É coisa muito difícil. E o livro foi de 22 esmeraldas em um livro pra uma esmeralda em um livro. Então até que valeu a pena eu ter curado e passado por essas coisas aí. E pra quem não sabe, quando você encanta alguma coisa com esse livro de Mendy. Aquela coisa começa a ser curada com o XP que você coleta. Então se eu tiver uma farm de XP que eu tenha, o item nunca vai quebrar. Por isso que eu queria tanto esse livro. E também porque eu nunca tive isso no Mine. E eu queria fazer isso. Daí já catei uns livros e umas esmeraldas. E peguei uma caralhada de livro de Mendy, mano. Décima sexta hora. Tá com a ban. Tá com a ban. Já comecei essa hora cavando. E logo em seguida comecei a construir um bagulho que eu nunca vou usar na vida. Este é o bagulho que eu nunca vou usar na vida. É uma farm de XP que eu vi no YouTube. É uma bosta. Daí eu entrei no canto das minhas vacas pra matar algumas. Porque tinha bicho demais ali, mano. Caraca, mano. Falei pra saber quantos que tem. Só que eu acabei fazendo bosta. E quando eu tentei sair de lá de dentro. As vacas começaram a explodir pra fora da cerca. E eu não consegui de jeito nenhum tampar aquela porra, velho. Eu dei um soco na vaca ali, matei umas. Mas nada ia. Caraca, mano. Era tarde demais. Olha o tanto de vaca que tem aqui. Morre, vaca. Morre. 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 E quando eu terminei já era de noite. E eu nem matei todas. Décima sétima hora. Aqui eu já fui construindo um portal na parte de trás da mina. Dei uma decoradinha ali e acendi. Entrei no Nether e comecei a pegar quartzo pra ver se dava um XP bom. E até que dava um pouco ali, mas só se eu precisasse muito de XP. Eu voltei pra casa e me deparei com esse pigman aí. Que nem pediu licença e só foi entrando na minha casa de fodas. Daí eu criei um cantinho pra ele e coloquei o nome dele de Pedro, velho. Morreu. Daí eu encantei uns itens. E encantei minha bota também com esse encantamento que faz eu levar menos dano de queda. E isso vai ser bem útil. Décima oitava hora. Mano, esse aqui eu tava fazendo batata crescer com Bonnie Meal. E esse creeper quase me matou do coração. Daí comecei a destruir uma parte da minha farm de XP pra conseguir construir mais um andar. E eu terminei de construir um andar. Olha como ficou. Oh, coisa linda. Foi eu que fiz isso aí. Foi só isso. Décima nona hora. Eu fui testar a farm de dois andares e esse creeper aí tava do lado de fora. O bicho explodiu e abriu a porra de um buraco com 50 manos. Caraca, mano! Então eu testei a farm e matei os puto do buraco. Daí subi do lado da farm e coloquei água pra ver se os bichos iam parar de morrer de queda. Porque tinham uns que morriam direto. E foi diminuir o número de bichos. Eu não entendi. Daí eu subi lá de novo pra ver o que era e... Eu faço morrindo no jogo e na vida real. Olha o tanto de creeper que tinha aqui. Meu Deus do céu. Eu só tirei logo a água porque... Caraca. 20ª hora. Aqui eu comecei a fazer um elevador de água. Coloquei uns vridos. Catei uns bagulho desses da água aí porque precisa dele pra colocar pro elevador funcionar depois. E comecei a tacar eles na água do elevador quando isso aqui aconteceu. Puta merda! Quase morri. Eu não sei exatamente o que era isso, mas tava bem longe. Tá na 20ª hora de 24. Então assim, no mínimo no 80. Caraca. No mínimo. Provavelmente bem mais, mas enfim. Mano, dá pra ver só a pontinha do filho da puta. Daí eu terminei o elevador, testei e deu certo. 21ª hora. Aqui eu já comecei construindo um outro elevador de SoulCent pra minha base FK da farm de XP. E deu certo também. Olha a minha armadura que brava. Matei uns bichos na farm, cantei mais itens, matei Ender, meio que dobrou um olho. Daí eu já fiz dois olhos do Ender ali com o Blaze que eu tinha. E é isso. 22ª hora. Aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Village de Mandy, só que com o Power 4 dessa vez. Vocês não precisam ver isso tudo porque vocês já viram demais, pelo amor de Deus. Testei meu arco bravo, testei minha espada brava. Troquei com os ping-ling pra conseguir poção de resistência ao fogo. Levei pra casa e melhorei o tempo delas com redstone. E fui matar mais Blaze na fortaleza. Quando eu tinha o suficiente eu voltei pra casa, comecei a trocar palito com o Village pra conseguir mais esmeralda. Esse zumbi pegando fogo me atacou e apareceu esses puta aí porque eu não tava dormindo. Porque eu não podia perder tempo, véi. Daí ficou de manhã e eles queimaram. Foda. E por último eu troquei minhas esmeraldas por olho com o Village, que nem eu fiz no meu vídeo finalizando o Mine. 23ª hora. Eu já tava ficando com medo aqui porque tava quase acabando meus dias. Então eu fiz o máximo de olho que eu consegui. Daí eu só fui lá fora e joguei e foda-se. Eu olhei pra onde que era e já saí de noite e na chuva mesmo, porque eu não tinha tempo a perder. Eu demorei demais pra fazer isso depois de um tempo do caralho andando. Eu acabei chegando no canto que eu devia e usando uma tática de speedrun que eu também tinha aprendido. Eu achei rapidinho de que tinha que cavar ali e já caí na escada inicial da Stronghold. Procurei por um tempinho ali e já achei o portal. Meti os olhos no negócio aí e já pulei dentro. Destruí os baguio da torre e já meti porradão no dragão e matei ele. Daí eu fui lá e peguei os ovos dele. Foi essa tática aí que eu nem lembro de que eu aprendi. Daí eu entrei no portalzinho do fim com essa outra tática que eu também nem lembro de que eu aprendi. E foi isso. 24ª hora e alguns minutinhos. Uma das coisas que eu queria fazer antes de acabar os 100 dias era pegar um elytra, porque eu nunca peguei na minha vida sem ser no criativo. E eu também nunca tinha vindo pra esse canto aqui do mapa sem ser no criativo também. Então eu passei muito tempo só procurando essa porra de End City. Daí eu achei essa cidade da desgraça, subi essa torre pro barco voador lá, matei esse puto, catei a elytra, mas ainda não tinha acabado porque eu queria a cabeça do Ender Dragon. Então eu fui na frente do barco onde eu sabia que tinha cabeça e comecei a pegar ela. Putz, eu não sei por que que eu não achei que isso ia acontecer. Daí eu voltei pro portal de novo, entrei no portal lá do dragão com minha elytra e finalizei o jogo com ela nas costas. Daí eu cheguei em casa, fiz um foguete, fiquei recargando uns chanque ali no chat porque tava tudo travado. E como vocês podem ver, ainda tá no dia 100. Daí eu andei e pulei com minha elytra e voei. É muito maneiro fazer isso, cara. É muito maneiro. Até eu voei pro pôr do sol, que era o único canto que não lagava. Até oficialmente dar o dia 101. E foi isso. Acabou. Caraca. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo principal e desses dois bônus aí que foram praticamente outro vídeo. Desculpa a demora desse vídeo aqui, mas eu acho que deu pra entender pelo menos um pouco por que ele demorou tanto pra ser feito. Passa no meu segundo canal, passa no meu segundo canal, passa no meu segundo canal. Às vezes, lavagem cerebral. E lá no Cacassai que tá tendo um vídeo todo dia, tem uns 4 meses, tipo, a mais, assim, eu não sei quando que eu vou baixar isso aqui. Então tem vídeo pra cacete pra vocês assistirem lá, mano. Mano, mas é isso aí. Eu sei que o vídeo tá longo para um caralho. Me desculpa. Ficou longo, mas tá maneiro. Desculpa, teve que ficar tão grande. Mas, de verdade, se você tiver assistido aqui até o final, só obrigado, mano. Obrigado de verdade por ter aturado isso aqui tudo de vídeo. Eu tentei muito manter a qualidade até o final e deixar algo da hora de assistir. Deu um trabalho do cacete. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenha valido a pena. Na espera. Pelo menos isso aqui vale por alguns vídeos, vai. Eu não vou prometer nada, mas eu tenho quase certeza que não vai demorar tanto assim o próximo vídeo que eu vou tentar não fazer mais isso de gravar 50 mil vídeos e ficar decidindo entre eles, porque é uma desgraça, velho. E o próximo vídeo aqui com certeza não vai ser de Mine, mas não quer dizer que também eu não vou trazer mais Mine aqui. E vocês também provavelmente perceberam essa arte nova aí do final. Ela tá muito bonita, mano. E é porque um amigo meu, que é o Gabe, que fez ela, ele faz uns pixels que eu acho muito foda, então segue ele aí. Mas segue de verdade, mas realmente segue, porque ele merece pra cacete e ele nem me pediu pra fazer isso. É só que eu gosto muito dele e eu acho que ele merece. Mas é isso aí, mano. Fala todo mundo de verdade. E é nóis, mano. Até a próxima. Tchau. É nóis. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uma rodinha no finalzinho, maneiro, hein? Tchau. 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 Bom, tá aí, Midos. Esse daí foi o vídeo lá do canal do Psycho Joga. Muito maneiro o vídeo, eu gostei. É, embora tenha sido bem longo, né, gente? Muito longo. Ui! Foi um vídeo bem legal, cara. Deu pra ver muita coisa de Minecraft que eu não consegui fazer por mim mesmo, assim. Porque quando eu comecei a jogar Minecraft, eu não sabia nem fazer metade disso daí. Até que eu aprendi a fazer quase que a metade disso aí, tudo que eu vi no vídeo. Mas ainda tem muita coisa que eu ainda não sei. Tipo essas paradas de farm, essas paradas aí, eu não sei. E, mano, eu imagino um trabalho que ele deve ter tido. Porque, mano, são vídeos de muito longo. Agora, esse daí, esse último, eu confesso que eu meio que dei uma boiada na parte das horas. Eu não entendi direito essa questão das horas. No caso, são as horas dentro do Minecraft ou realmente são as horas fora, assim, tipo, no nosso mundo? De repente eu vou dar uma olhada aqui, mas vocês também podem deixar nos comentários. Confesso que isso aí eu fiquei um pouco confuso. Se bem que eu não acho que ele ficou 24 horas literal. Ou seja, no nosso mundo, 24 horas jogando-se direto. Não é possível. É verdade. Acredito eu que sejam os 24 horas do Minecraft, sei lá. Bom, eu acho que é isso. Não é possível, mano. Agora, se foi 24 horas aqui, mano. Meu Deus do céu. Ele deve ter falado, mas nessa hora eu meio que devo ter desligado. Não sei. Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Como sempre, o Saico mandando bem aí nos vídeos, tá? Se vocês quiserem mais vídeos dele, que eu sei que tem bastante vídeo que eu ainda não vi do Saico, deixe nos comentários aqui que tiver mais like-ups, né? Seja dele ou de outros canais. É o que eu estou aí pegando pra eu poder assistir com vocês, tá? Porque eu deixo um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado por estar me dando esse ânimo pra continuar esse trabalho aí pra vocês, beleza? E, é claro, deixo um agradecimento a vocês que são membros. Quer dizer, não são membros, mas são inscritos, né? E deixem os seus likes, comentários e compartilhamentos. Muito obrigado também. Vou ficando por aqui. Só aguardem os meus vídeos. Até a próxima. E valeu a... Ei, Patrick. Oi. Por que os ítons não gostam do canal do Alexandre Dário? Não sei. Por quê? É porque eles gostam das quatro legais. Alexandre Dário? Eee? Eee? Opa! Opa! E opa! Obrigado.